Pensei que seria bem mais fácil do que já passei Eu sei que um dia vou viver melhor que imaginei Sentei uma vontade de correr e poder esquecer De viver e saber que agora eu sei melhor do que já fui Do que serei, do que pensei Que surgir do mundo e esquecer o estar aqui Mas pensei que existe alguém no mundo Além de mim, além de nós Além do que eu posso ver Além do que eu posso ver Agora eu sei o que de fato aconteceu É o meu estar aqui E sentir Cada detalhe de um amor que nunca compreendi E contar E contar Para o mundo e Para quem Quiser ouvir Que existisse Que existisse Alguém maior Alguém Além de mim Além do que eu posso ver Alguém Além do que eu posso ver 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 Além do que eu tô Além do que eu posso ver Eu trabalho Eu tiens